De volta com o nosso Balanço Geral e para trazer informações de economia, de agronegócio, porque Braço do Norte deu início ontem à noite a mais uma edição da sua feira agropecuária. E nesse ano, são mais de 100 empresas e 400 animais em exposição. Uma expectativa de movimentar mais de 60 milhões de reais em negócios. 50 mil pessoas. É o que a organização da feira espera receber até domingo no Parque de Exposições Huberto Henning. A feira começou oficialmente nesta quinta-feira e vai até domingo. Todo ano a gente procura prestigiar o evento, que é a maior feira do gado gérsei da América Latina, e fortalece muito o comércio e os empreendedores locais. A gente tem que valorizar o que é da nossa terra. Neste ano, são mais de 105 empresas expondo num pavilhão de 165 mil metros quadrados. Empresas como esta de Braço do Norte, que desde o começo da feira, lá em 2004, expõem máquinas e implementos agrícolas. É uma feira que traz muita novidade para o nosso produtor aqui da região. Então, eu acho que é uma forma de a gente poder mostrar a força da agricultura aqui na nossa região, e também poder trazer novidades e alternativas para o nosso produtor aqui. A feira e exposição agropecuária do Vale do Braço do Norte e região é muito importante para a economia do município. Neste ano, a organização estima que sejam movimentados entre 60 e 70 milhões de reais em negócios durante toda a feira. A FEAGRO é aguardada, ela é a vitrine do agronegócio e ela já expandiu. Claro que o carro-chefe, o agronegócio, a agroindústria, a cadeia produtiva envolvida nesse setor, que praticamente alimenta 30% da nossa economia. A região ganha com isso, o Estado é fomentado através da FEAGRO. Esta é a maior feira de exposição de gados Jersey da América Latina. E claro, não podiam faltar os gados e outros animais. Ao todo, estão sendo expostos mais de 400 animais. O Jersey é uma raça de muita adaptabilidade, então se adapta a diferentes tipos de terrenos. Elas conseguem caminhar mais comparando com a raça holandesa e produzindo um volume de leite consideravelmente bom. Hoje, por exemplo, na propriedade, a gente tem animais que estão andando cerca de um quilômetro. O nosso terreno é bastante inclinado, então tem bastante morro. E aí esses animais, mesmo assim, estão passando de 30 litros por dia. A SIDASC também esteve na feira e foi a responsável por fazer todo o controle sanitário. No momento em que nós temos uma concentração de animais, como é uma feira, e uma feira de uma magnitude como essa, é necessário toda uma investigação anterior dos animais que se pretende trazer, desde a movimentação desses animais até o recebimento e acomodação deles aqui dentro. A feira acontece até este domingo. A entrada é gratuita. Motoristas pagam o valor para deixar o veículo no estacionamento. A Secretaria da Agricultura, através do governo do Estado, Jorginho Melo, nosso governador, nos orienta para que a gente mantenha esse modelo, que é a produção de Santa Catarina, diversificada e que faz com que o equilíbrio econômico e social de Santa Catarina seja destaque nacional.